Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim, e seja bom tipo de noção. Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim, e seja bom tipo de noção. Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim, e seja bom tipo de noção. Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim, e seja bom tipo de noção. Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim, e seja bom tipo de noção. Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim, e seja bom tipo de noção. Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim, e seja bom tipo de noção. Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim, e seja bom tipo de noção. Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim, e seja bom tipo de noção. Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim, e seja bom tipo de noção. Eu tenho um relacionamento super forte, super barulho, porque eu ando aqui a tia por mim. O mundo é bem difícil, pois essa soube que já é, já é, soube xinga, soube xinga e vai, soube xinga, soube xinga e vai, soube xinga e vai, soube xinga e vai. Ele é fora dos seus desenhos limitados e os seus olhos ligados, já não quero mais ouvir. Ele é fora dos seus desenhos, já não quero mais ouvir. Ele é fora dos seus desenhos, já não quero mais ouvir. Na paz de Deus, na paz de Deus, na paz da Deusa, na paz de Cristo, para ser feliz, na paz de Jesus.